Oi pessoal, olha só o que eu acabei de ganhar, um presente da minha amiga Aline do canal Vida de Casados. Assim que terminar, vai lá no canal dela, se você que não conhece, vai lá no canal dela. Eu tô tão feliz, hoje é meu aniversário, dia 29 de março e ela me enviou ontem pra chegar hoje. E ela ficou assim, naquela ela até me falou, ela não ia falar, e era uma surpresa. Eu tô muito curiosa, tá tendo uma festa pra mim lá, um churrasquinho pra falar a verdade. Tô muito curiosa, falei, não vou esperar até amanhã pra abrir. Aline, vou abrir o presente. Aline, nossa gente, meu primeiro recebido, de verdade, eu tô tão feliz. Assim, meu primeiro presente como youtuber, né? E agora eu vou abrir isso aqui. Aline, muito obrigada, quero agradecer a todos também, que deixaram mensagem nos grupos. O pessoal deixou mensagem nos grupos. e teve grupo que trocou o nome por parabéns, Aline, muito feliz, gente, por todos vocês, essas homenagens. É, todo mundo me parabenizando. Muito obrigada. Olha só, isso aqui é curiosidade. Gente, eu tô tremendo, olha aqui. É felicidade. Eu sempre fui feliz, assim, eu sempre gostei de ganhar as coisas. Eu não sei se você, eu tinha amigos correspondentes. Amigos por casa. Quem aqui já trocou correspondência? Deixa aí nos comentários. Aliás, eu tenho ainda uma amiga, a Cláudia Rodrigues. Ela sempre tá deixando mensagem. Tem a Tâmara também. A Tâmara, gente, já não corresponde, mas até hoje eu me correspondo com a Cláudia. Até hoje ela é do Rio de Janeiro. Eu sei que a gente tá na era, assim... Gente, eu tô tremendo. A gente tá na era da internet, mas... Nossa! Até hoje a gente corresponde. Eu gosto. Eu gosto muito. Agora, a amizade com a Cláudia ficou ainda nas correspondências. Agora a gente não sabe nem como abre pra não rasgar, né? Tem medo de pegar em alguma coisa. Eu não sei o que é, gente. Eu tô morrendo de curiosidade. Aline, obrigada. Tô achando que tá pegando a metade da minha cabeça aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, eu não acredito. Alô, pessoal, olha só. Que linda. Nossa, deixa eu ver aqui ali no espelho ali. Eu coloco um espelho atrás. Olha que linda. E ela deixa essa frase aqui. Vou ler aqui pra vocês. Uma simples lembrança com todo... Uma simples lembrança com todo o meu carinho. Muitos anos de vida, muita luz e muito amor. Atenciosamente, Aline Eduardo. Obrigada, Aline. Obrigada. Nossa, gente, eu tô emocionada. Não vou chorar. Não vou sair lá fora. Vai estar todo mundo vendo eu chorar, né? Ai, Aline, eu fiquei tão feliz. Vou beber todos os dias, né? Ela bebeu leite aqui todos os dias. Meu chá. Nossa, obrigadão, Aline. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Tome. Meu primeiro presente. Meu primeiro recebidos. Ai, gente, que coisa mais linda. Vem um chá ainda, ó. Vou tomar um chazinho lembrando de você, tá, amiga? Gente, vem bolinha. Olha só. Ai, Aline, obrigada. É isso, pessoal. Foi só mesmo pra abrir esse presente e agradecer muito. Agora eu vou mandar no canal Vida de Casados. Tem muita coisa assim, ó. Quem gosta do estilo do meu canal, vai lá, porque o dela também é nesse mesmo estilo. Beijos. Fica com Deus.